Boa noite, boa noite pessoal, tudo bem? Boa noite, Flavião, tudo bem? O som está ouvindo legal? Ok, Ronaldo, você que sempre testa aí, testa som, boa noite, tudo bem? Bom, legal, tudo bem, legal, legal. Bom, vamos ver quem está na sala aqui. O Cesar Zini, meu amigo, parceiro, gente fina, que fica ligado comigo quase todo dia, Cesar Zini, Cesar, tudo bem? O Davi, e aí Davi, Dieguinho, foi bem hoje, Diego, deu uma melhorada no resultado? O Bruno, o Brunão, o Bruno Cesar, Mirtão, Pedrão, porra, só a primeira linha aqui, o Flávio está aqui, o Flávio, Rafael Baltar, o Elias, Ronaldo, o Cristian, o André, a Fabi, o Mário Júnior, o Alessandro, o Leonardo, o Denis, o Felipe, a Mara Pascali, o Fidelis, Daniel, André, Gabriel, Felipe, o Fernando, Armando, o Thiago Duarte, o Tônio, o Luan, o Ricardo, o Daniel, o Alex, Antônio, Angelita, Atos, o Lucas, o Leandro, o Danilo, o Uriel, o Marcelo, o Ramalho, o William, o Thiago Correia, e o Cesar Augusto, e o Eric, acabou de entrar aqui na sala, boa noite, pessoal, tudo bom? Maravilha, maravilha! Bom, sem, sem, muito obrigado aí, né, por estar compartilhando esse tempinho com a gente aí comigo, friozinho lascado aqui em Sampa, né? Tudo bem, Eric? Bom, Mara está aqui também, a Mara Pascali, pessoal, a Mara tem um canal no YouTube, ela é uma trader aí, uma garota super jovem, não tem, tem um pouquinho mais de 20 anos aí, menina, tem um perfil diferente aí no operacional, o celular vai apitar aqui, porque o meu senhor está comprando, não consigo baixar. Oi, Fernando, e ela está com um canal aí no YouTube, uma menina jovem aí, começando no perfil de trader, né, e difícil ver mulher trader, né, porque a mulher, bom, falam que mulher tem um pouco a versão a risco, né, então, a gente vê... Uriel, o nome dela é Mara Pascali, Pascali Mara, dá uma olhada no YouTube, tem uns vídeos legais aí também, tá? Está fazendo um trabalho bem bacana aí. Tem gente que tem feito e acompanhado o trabalho dela aí, olha aí, ó, apareceu aí, Mara, dá uma olhada, o trabalho dela é bem bacana, bem interessante, rápida, e tem muita gente boa aqui também no grupo, né, pessoal que eu acompanho já tem um tempo aí desde o começo, né, o César, não precisa nem contar a história do César, o cara que está desde 2009, professor, grafista, professor de gráfico, também está na empreitada, opera bem pra caramba também, o Milton está operando bem, o Bruno, o Brunão está começando a operar, o Dieguinho também, o Pedrão, o Flávio, porra, muita gente conhecida aí, cara, muita, muita gente conhecida, legal. Oi, Celso, boa noite, tudo bem? Bem-vindo aí. Vamos esperar o pessoal chegar um pouco, pra gente começar a falar um pouco aí de, sobre o tema de hoje, que vai ser risco versus oportunidade, né, risco versus oportunidade, como a gente faz pra mensurar tudo isso, certo? O que eu ia falar pra vocês aqui, uma coisa importante, acho que a grande maioria aí da turma aí, está começando no mercado, né, acho que 99%, Vinícius, boa noite, 98%, 99% da galera está começando a operar no mercado do dólar, me preocupam muito, 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 muito a quantidade de conteúdo que tem na internet, de mercado, de operação, de pessoas falando de operacional, tá? Queria falar um pouco da minha, do que eu acho em relação a tudo isso, né? É óbvio que não existe muita informação, pode atrapalhar, o Tiago diz aqui, muita informação pode atrapalhar e muito. Tiago, eu acho que, então, realmente, muita informação atrapalha, mas o problema é a qualidade da informação, né? Muita gente falando aqui, muita gente falando de mercado, tentando mostrar operacional, tá complicado isso, viu gente? Essa parte educacional, olha, eu, eu não vivo de curso, é uma coisa rentável, é uma coisa bem promissora, tanto é que está todo mundo querendo surfar essa onda, essa é a grande verdade, mas hoje eu tenho, por enquanto eu tenho prazer em ensinar, né? Tanto é que o que me ressuscitou no mercado financeiro foi educacional, porque, cara, chega uma hora que você ficou olhando para a tela do computador, chega uma hora, o Fernando falou que tem muito vendedor de setup, setup não existe, cara, e a gente vai falar disso, nesse webinar é muito para falar disso, tá? Olha o Marco aí, tudo bem? Então, assim, a grande questão é assim, hoje eu tenho, peguei um gosto pelo educacional, acho muito legal tentar passar o conteúdo, mas é difícil, Henrique, boa noite, Peter, boa noite, é difícil você passar um conteúdo de uma coisa que é meio que no empirismo, né? Jonathan, boa noite, Jonathan. É meio que no empirismo você passar uma... Bruno Rocha, tudo bem? Boa noite, Bruno. Difícil você passar alguma coisa que é muito... É feeling, né? Também um pouco de feeling, um pouco de experiência, um conjunto de fatores aí. Mas a gente só vai pegar esse... José Teixeira, boa noite, só vai pegar esse... A gente só vai conseguir assimilar tudo isso, Samuel, bastante gente chegando. O Samuel fala, povo vendendo dificuldade para ensinar facilidade. Concordo com você. Boa noite, Felipe. Então, assim, Samuel, dentro do que você falou, acho que tem gente boa no mercado aí disposta a realmente ensinar, né? Eu acho que tudo tem... Tudo funciona dentro de um... De uma... De uma adaptação sua para o mercado. O que eu quero dizer com isso? O gráfico funciona? Cara, Eu, particularmente, eu não uso o gráfico como setup. Eu tenho uma configuração de gráfico, por exemplo, que eu uso muito no dólar e ela funciona bem essa configuração gráfica. Ela me dá um belo de uma... De um insight para operar. Eu uso outros mecanismos, tá? Me dá um belo insight para operar. Algumas pessoas que estão no... No grupo do... Que a gente tem, não do Telegram, né? O grupo do curso, por exemplo, podem falar melhor aí. Não são... Uma, duas, três. Dez, quinze pessoas que eu já passei essa configuração gráfica pode falar até mesmo por mim. Ah, eu não gosto de ficar vendendo sonho. Não é o meu estilo. Eu quero mostrar resultado. Porque a questão não é só o dinheiro, né? Cara, é... Vocês estão aqui agora comigo atrás de alguma coisa. Vocês querem aprender a operar. Alguns querem mudar de profissão, outros querem ganhar... Mas está todo mundo aqui, cara. Entendeu? Pai de família. O cara está colocando dinheiro aqui, bicho. Investindo dinheiro. Então, tome muito cuidado com que vocês... Onde vocês estão colocando o dinheirinho de vocês, sagrado. Com quem vocês estão indo atrás. O Peter fala, já participei de vários cursos e ensinamentos. O diferencial do Kim é que ele é prático e mostra o seu operacional, não só as técnicas e as setups. Peter, eu tenho uma filosofia. Eu não uso tape reading, eu não uso gráfico, eu uso maximização de ordem, tá? A minha filosofia de mercado chama maximização de ordem. É um conjunto de coisas que, lógico, que não dá para falar em webinar, mas... Boa noite, Rubens. Ô Marcão, boa noite. A minha técnica, se você falar em técnica, você fala, você usa análise gráfica, você usa tape reading? Boa noite, Eduardo. Eduardo. Não, eu uso maximização de ordens. Essa é a palavra, essa é a técnica que eu dou. Igor, boa noite. Antônio, boa noite. Maximização de ordens, Antônio, eu não consigo, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um webinar falando justamente disso, tá? Hoje o webinar a gente vai falar um pouco mais sobre risco e oportunidade. Importante, tá? Mais uma coisa nova, maximização de ordens. O Marco, assim, realmente é novo, porque eu sou um cara que tô falando uma linguagem diferente do mercado. Diferente de vender pra você uma possibilidade, eu te entrego uma realidade. Essa é a diferença, entendeu? O meu compromisso é com o resultado. O meu compromisso é com o operacional dar dinheiro. Por quê? Porque eu sei operar isso muito bem, cara. Sem falsa modéstia, cara, eu tenho um histórico tremendo de bolsa, 17 anos de eletrônico, a vida toda ganhando dinheiro com isso, ou também perdendo também, mas mais ganhando que perdendo, porque eu tô até hoje vivo. Enfim, a minha proposta é entrega, tá? Tanto que as poucas pessoas que fazem parte do curso, que estão aí em curso e a gente não vai entregar o conhecimento de graça, ninguém vai ter que fazer isso, na verdade, eu me preocupo muito em entregar resultado, as pessoas também, elas, quando elas ingressam no curso, eu faço Skype pessoal com elas, eu converso, eu ligo, enfim, tem umas 15 pessoas, umas 10 pessoas aí que estão, que estão dentro aqui do webinar, que pode falar com propriedade melhor do que eu, tá? então, a ideia, ou Sandra, então, a ideia é realmente, isso não é um, é a maximização de ordens hoje que faz a diferença e dá o resultado no mercado, tá? Então, gravem esse nome, maximização de ordens, gente. Tiago Ribeiro, fala, Tiagão, tudo bem? Bom, vamos começar o webinar aqui, o Pedro Canto, operacional e ensinamento do Kim são preto no branco, sem firulas, simples, prático e extremamente eficientes. Ah, cara, Pedrão, não dá para perder tempo, né, cara? Não dá. Falando um pouco de operacional, é assim, galerinha, vocês têm que entender assim, vou falar um contexto um pouco geral, boa noite, o brasileiro, o brasileiro, a cultura, o cara não tem uma visão a longo prazo, o brasileiro quer o resultado imediato, o cara não consegue, é cultural, eu também sou assim, você olha uma coisa, você quer o resultado na hora, e não é assim que funciona, é que, cara, é longo prazo, é um projeto de longo prazo, e você não, e todo mundo, o cara quer o dinheiro, o cara quer o resultado na hora, não vai ter, não adianta, se você não colocar a bunda na cadeira ali, olhar a tela, e tentar enxergar, Luiz Alberto, boa noite, e tentar enxergar, ou tentar entender aquilo que você está fazendo, você não vai ter resultado, não vai mesmo, não adianta, não vai ter, fazer um curso que vai te dar dinheiro, se você não estiver disposto a sentar e tentar aprender, um conjunto de coisas, e a gente vai falar um pouco do que a gente tem aqui para conversar, é justamente, tem até um pouco de, fala da maximização das ordens aí, aonde a gente acaba vendo um setup, e eu vou falar muito do mercado atual, vou falar do mercado de hoje, por exemplo, tá? Então, o brasileiro, ele tem um hábito de chegar muito, de ficar um resultado muito rápido, né? Ele não consegue enxergar a longo prazo, poxa, vou fazer, vou começar a trabalhar aqui no mercado, e daqui a um tempo eu vou ter um resultado financeiro. Não, ele quer resultado na hora. E uma outra coisa também, o Pedro, todo mundo começa com o estagiário pagando para aprender até virar profissional. Mais ou menos isso, Pedro, o grande problema é o seguinte também, a gente tem aqui a entrega. Ô, hotelzinho, tudo bem? Salve! Problema da entrega, cara. O que é problema da entrega? Uma faculdade, por exemplo, o cara faz cinco anos de faculdade, quando ele vai na prática, ele usa 10% do que ele aprendeu, fica aquela enrolação, enrolação, enrolação. Então, quando a gente está falando de curso, é entrega, cara. Pô, dá um curso, te fala, 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 mas, meu, tem que ser mais prático. Então, eu procuro tentar levar, pular toda essa parte de, veja bem, a história da bolsa, começou em 1900 e meio Guaraná com Rolha. Não, cara, tudo bem, beleza, a gente tem que ter algum conteúdo, tem que ter informação, tem que saber o que está fazendo, mas tem que ser muito objetivo, entendeu? Para quê? Para o tempo de aprendizado ser menor, entendeu? Essa é a grande diferença, né? Preto no branco, pá, rápido, rápido, objetivo sem enrolar, objetivo sem enrolar, é isso, é aquilo, é isso, é aquilo, é ou não é, entendeu? Não tem muito que não veja bem, né? O problema aqui é a entrega, e acho que esse é o grande problema cultural, sabe? Eu vejo, essa é a diferença que eu vejo, até a gente, da quantidade de traders que tem lá fora, quantidade de traders que tem aqui, porque tem essa necessidade, essa carência, essa necessidade de entrega, né? Porque entregam coisas e não, prometem coisas e não entregam, fala, vem cá que você vai ganhar dinheiro, você até vai ganhar dinheiro, mas você está disposto a suar a camisa para ganhar dinheiro? Entendeu? Eu não tinha um gato para puxar pelo rabo, vocês sabem da minha história de auxiliar de pregão, e cara, no começo, investi, aprendi, mas puta, ralei para cacete, cara, não foi da noite para o dia, né? Fácil, agora é a parte fácil da minha vida, pô, eu vou trabalhar para tentar brincar um pouco lá, operar, operacional e tal, antigamente que era, antigamente ficar comprado em mil lotes do dólar, 500 lotes do dólar, isso para mim era difícil, isso para mim era difícil, entendeu? Agora é a parte fácil, agora é a parte gostosa de passar, ir lá, vou trabalhar um pouquinho, vou no meu risco e na minha oportunidade, que a gente já vai entrar na sequência disso, eu avalio muito bem isso hoje, antigamente não, antigamente difícil era ficar comprado em 500, vendido em mil, tomando puta no calor, mil lotes do dólar, do cheio que não tinha o mínimo, então agora está na parte gostosa, e o educacional de novo, me deu essa, me ressurgiu no mercado, estou adorando passar o conhecimento para a galera, o Peter, o pessoal acha que santo, santo grau, para amarrar um burro na sombra, correr atrás de meio ponto, ninguém quer, é isso aí, essa é a diferença, meio ponto, meio ponto, meio ponto, meio ponto, no grande, que você muda de patamar, dá um resultadinho, que vale a pena ficar operando aí, e mudar, quem sabe de profissão, bom, mas vamos falar a minha relação do webinar aí, eu vou usar um termo um pouco chulo aí, mas eu quero popularizar um pouco a coisa, você imagina o bar do Manuel na esquina ali, o cara, ele no verão, ele fatura um valor X, ele no verão, está todo mundo na rua, vende mais cerveja, e no inverno, agora que está frio, o cara vende menos, então, mais ou menos, igual o seu manual da padaria, ou o mané do bar ali, as ações de bolsa, vamos falar de ação, ela tem um parâmetro, ela sabe o quanto vale, então, uma ação que custa, um preço mínimo histórico, R$8, vamos falar de ação, daí a gente vai para o dólar, e uma ação, varia o preço de R$8, a mínima, e R$12, a máxima, perfeito? Lógico que tem todo um valuation na empresa, tem uma parte contábil da empresa, a gente sabe o quanto vale aquela ação, então, o acionista sabe que, quando ela começa a cair, que a empresa começa a ter problema de fluxo de caixa, e ela faz manobras aí, para de repente, estar segurando a empresa, ela sabe que, nesse exemplo de R$8 a R$12, quando chega na casa de R$8, por exemplo, a empresa vale aquele preço, não vale menos que R$8, então, teoricamente, se forma um suporte natural, o valor da empresa, e a mesma coisa para cima, quando uma empresa, de R$8 a R$12, ela sabe que, quando chega a R$12, ela não vale mais que isso, hoje em dia, ninguém, não dá para você vender, a não ser que você faça, algum balanço fraudulento, mas, é a contramão do mercado isso, receita, não tem mais como, então, quando chega a R$12, por exemplo, ela sabe que a empresa não vale muito mais que aquilo, então, tem uma pressão de venda, tem uma resistência, e a empresa fica trabalhando naquele range, lá, 8 com 12, 8 com 12, e aí, quem opera hoje papel em bolsa, e eu vou fazer o meu próximo curso, e que eu vou fazer um curso de índice, e um curso de bolsa, na sequência, eu vou trazer especialistas de áreas, que estão há muitos anos, e até estava conversando com ele ontem, com um cara que vai preparar o curso comigo, ele falou, cara, eu vou de manhã lá, eu olho a variação dos papéis, eu vejo máxima e mínima do papel, vejo um papel que está tocando perto da mínima, perto da máxima, e eu entro na ponta, ao contrário do movimento, se eu vejo um papel lá, que a mínima histórica dele foi 8, e ele está saindo a 8,50, eu já coloco papel na tela, F5, está travando F5, é isso, coloco papel na tela, e faz essa operação, entendeu? Então, agora, agora, como, 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 como que você vai, fazer uma conta dessa no dólar? como a gente vai pensar em cooperar em um raciocínio desse no dólar, entre, tem um range de máxima e mínima no operacional, como a gente vai fazer esse, como é que você faz esse tipo de raciocínio? Não tem receita de bolo, mas existe o caminho das pedras, não tem uma receita de bolo. Quando você, logo pela manhã, você tem que saber, você tem que saber o que vai acontecer no mercado, é importante você saber o que vai acontecer no mercado, quais são as notícias do dia, por que a gente está tendo mercado agora, essa semana? Um panorama, justamente, ou essa semana, por exemplo, tá? Nós tivemos, está em recesso o congresso, não tem nada de notícia para sair, o mercado está à mercê do quê? De notícia externa, nós tivemos o IPO do Carrefour, que foi uma entrada de grana, a entrada de dinheiro, o dólar cai, então, nos calls que eu dei no telegrama matinal, todo dia foi, olha, o dólar está em queda, o movimento de queda, o dólar vai caindo acentuado, e cada vez que ele cai, toda a queda do dólar, ele tende a cair e estacionar, cair e estacionar, cair e estacionar, entendeu? Toda a queda, o movimento de queda, ele cai de degrau em degrau, por que movimento de alta? Ele não sabe, ele não sabe aonde ele para, então, há sempre um exagero no movimento da alta, ao contrário da queda, no dólar, ok? Por isso que o dólar faz aqueles movimentos, você consegue pegar pullback, consegue pegar algumas operações, mas o dólar não, o dólar é mais cadenciado, então, eu vou falar hoje, no dia de hoje, na operação de hoje, tá? Qual foi o meu raciocínio? Para quem estava no grupo do Telegram, para quem estava no grupo do Telegram, eu falei justamente o seguinte, pessoal, nessa região do 5,5, o dólar acompanha o DI muito, muito, o César estava ali, pessoal, o mercado tinha matido 5,3,5, eu falei, região do 5,5 é para comprar, e é para comprar, o mercado subiu 10 pontos, sou guru? Longe de ser guru, o que simplesmente eu vi? O que simplesmente eu vi? Porque você tem que ter parâmetro no mercado, tá? Hoje, por exemplo, eu olhei o peso mexicano, para quem fala, puta, mas como eu faço para comprar um peso mexicano? A Investing fornece gratuito, e o Pedro, que é um cara, o Pedro Canto, Pedro, é isso mesmo, Pedrão? O Pedrão, que é um cara antenado aí, é isso aí, as moedas emergentes, é isso aí, na Investing, a cotação do peso mexicano. Então, o que que aconteceu, tá? Eu uso na tela, eu uso na tela, o dólar mexicano, perfeito? Como parâmetro, né? Por que o dólar mexicano? Porque os Estados Unidos, está do lado, fronteira com o México, é o emergente mais sensível, o dólar. O dólar está perdendo força no mundo inteiro, pela política do Trump, certo? Beleza? Tranquilo. Então, qual foi o raciocínio? O mexicano, ele abriu em alta, o dólar estava subindo perante o mexicano, perfeito? Se ele sobe lá, ele sobe aqui. Maximização de ordem, gente, maximização de ordem. O cara, quando manda comprar uma, o dólar no Brasil, ele manda comprar no Brasil, manda comprar no México, manda comprar, por quê? Ele tem uma conta paga na China, ele tem uma conta gigante para pagar na China no fundo, tem que, algum processo, tem que comprar o dólar. Ele compra no Brasil, aonde está dando mais barato o dólar para mim? Ah, no México? Ele compra no México, ele compra na Turquia, ele compra em todos os países para entregar na China. Então, hoje é uma maximização de ordens para comprar, principalmente no dólar, uma maximização, ele manda comprar no mundo inteiro para poder entregar no lugar. Então, qual foi o raciocínio que eu tive ali? O dólar abriu de manhã, um pouco acima, né, o dólar estava subindo perante o mexicano, e ao longo do dia, na queda do dólar, quando o dólar aqui foi caindo, o mexicano ficou 0 a 0. E aqui, estava negativo 0, exagerado, 0,5, estava 0,5%, eu não lembro agora o número de cabeça, eu devia ter anotado para passar isso aqui, mas tudo bem, para vocês entenderem. E o mexicano tinha ficado 0 a 0 e o mexicano voltou a subir lá, o dólar começou a subir perante o mexicano, e aqui ele estava negativo. Então, o que que eu entendo? Qual foi o meu raciocínio? Poxa, o dólar exagerou a queda aqui, ele vai começar a reajustar com o mexicano. Simples, uma conta simples, entendeu? Então, aqui, vale a pena o risco da compra. o meu risco aqui é menor. Eu não estou no meio do caminho. A oportunidade que eu tenho aqui de comprar e o mercado subir perante essa maximização é grande. É grande. Então, eu vou arriscar um preço aqui, Samuel já responde, eu vou comprar aqui e o mercado tende a corrigir. simples, sem sofrer, lá tomando café, batendo papo, olhando ali um parâmetro do mexicano. Samuel, você compara o mexicano com a vista aqui? Não, é o mexicano futuro com futuro. O futuro, o dólar futuro. Maximização, gente, o futuro, petax, o dólar comercial, que é o dólar à vista, é tudo igual, é a maximização, é a diferença dos juros. Então, o que é o dólar futuro? O dólar futuro é o dólar à vista, dólar à vista 3,20, 3,10, você coloca o preço dos juros embutido, vai dar o dólar futuro. É isso, maximização de ordens. Simples, não é? É a maximização de ordens. Então, dentro de um contexto real, dentro de números indicadores reais, você consegue se proteger na operação. Mas a maximização de ordens, ela está além, porque você não tem esse, você não consegue, você não tem essa informação de saber qual fundo está comprando, o quanto ele está comprando e até onde ele vai comprar. A gente não tem isso. A maximização, o que ela te dá? Ela te dá você avaliar todas as possibilidades de você ter um risco reduzido embutido em uma leitura de mercado. Então, você lê o mercado, você vê na tela o book de oferta de times and trades que eu só olho isso e todo mundo sabe disso. Perfeito? Na minha tela de computador, eu não tenho corretora que agrediu, corretora que... Não. Eu, particularmente, não estou recriminando quem use, quem quiser usar à vontade, gente. Desde que dá dinheiro, pode... O Cesarzinho fala, meu, se jogar bosta de galinha na tela, falar que eu dá dinheiro, eu jogo bosta de galinha na minha tela. O Cesar que fala isso. Então, eu acho o seguinte, desde que você tenha uma leitura de mercado, olhando o fluxo de ordem e percebendo essa maximização de ordens, esse prêmio que as ordens são inseridas, onde está mais barato, onde está mais caro, você faz o quê? Uma operação com menos risco. Não é zona de conforto. Zona de conforto é você operar do laptop e no sofá, como diz o Alex Martins, falou para mim uma vez que achei esperançado. É você operar do sofá, zona de conforto. Está confortavelmente deitado operando com a jeba aí correndo atrás porque tem preguiça de sentar na tela e ficar buscando esses... Minimizando o seu risco, tá? Não é difícil, não é nada do outro mundo, gente, operar. Não é... aquela coisa que vendem para vocês que olha, cara, é difícil, é muito mais simples que se imagina. O negócio é menos poluído, tá? Tem que ser mais light, mais light para operar. Saber que não vai ser fácil no sentido de você se adaptar para o mercado. Mas quando você consegue se adaptar para o mercado, o negócio flui. O negócio flui devagar. Talvez hoje eu tenha um operacional, meu operacional talvez hoje é muito menor, 50 vezes menor do que eu operava. 5, 10 lotes, eu não operava 5, 10 lotes. Hoje eu opero 5, 10, 15, 20, meu Deus do céu. Assim, tenso, né? Por quê? Porque eu tomei as pancadas, sei como funciona o mercado, mas eu tento o quê? Me proteger nas minhas operações. Eu entro em regiões onde o meu risco é menor. Porque eu faço conta. Aí você utiliza, pô, faço conta no mexicano, faço conta na Petax, faço conta mais rápido. É rápido a conta, bate o olho, faz a conta, vê a... a... a sua... a leitura do mercado, realmente, a malícia do mercado, onde eu pego muito na pé da galera. Pessoal, presta atenção no blefe, entendeu? Porque muito blefe no mercado, muito blefe. Ainda até estava falando esse... Hoje, estava de manhã com um cara na linha, batendo papo, falando, pô, mas eu não consigo comprar cinco lotes, o BTG compra 300 mesmo preço, vira, vira, vira. Como consegue comprar 300 se eu não consigo comprar cinco? É muito direto, é muita enganação. Então, assim, comecem a pegar mais isso, deixar a cabeça mais tranquila, mas dentro de minimizando o seu risco e aproveitando mais a oportunidade. Para isso, para quem opera, vai ter que pedalar um pouco mais. O que é pedalar? Cara, não conseguiu vender a sete? Pô, vende a seis e meio, vende a cinco, fazer o quê? Mas vende ali, o seu risco está menor naquela região. Por quê? Porque você está olhando tudo no modo geral. Poxa, hoje não tem mais notícia para sair, o mercado está parado, não tem nada de... A não ser que aconteça uma tragédia no meio do caminho e pode acontecer de só tomar bomba, lá no número do dólar, subir 100 pontos, cair 50 pontos. Isso acontece. Acontece. Só que, às vezes, a gente dá uma zica de estar posicionado a ponto ao contrário. É isso que acontece. Mas, no modo geral, quando você está mais... Quando você está sabendo ou está entendendo um pouco o jogo, de dez operações que você faz, você acerta nove, acerta oito, empata uma, perde uma, o resultado é muito mais expressivo. Então, eu queria que vocês prestassem mais atenção nisso, nessa dinâmica que eu estou passando para vocês, que é muito tranquilo, gente. Olhar de manhã, ver notícia, entender se interar. Porque, de hora vai sair notícia e depois começar a olhar todos os indicadores que são favoráveis que o seu ativo. Então, o cara vai olhar... O cara opera o dólar, ele vai ter que olhar o DI, vai olhar algumas moedas de dólar emergente mais próximo, vai olhar uma... Vai ter como parâmetro, vai olhar um gráfico, mas, principalmente, o bulk de ofertas dos times in 3, porque os bancos, eles vão atrás de prêmios, justamente por isso. Poxa, o mexicano lá no México estão... O dólar está um pouco mais barato. Então, eu vou comprar no México aqui. Puta, mas na Turquia, o dólar, proporcionalmente, está um pouco mais barato. Os bancos vão atrás onde está dando o maior prêmio a maximização das ordens. E você encaixa a maximização com a leitura, no modo geral, o operacional fica muito, muito, muito... O resultado é muito melhor. É uma coisa que existe, é uma coisa concreta e real. Por quê? Nenhum banco, hoje, nenhum tesoureiro de banco fica no direcional. Nenhum tesoureiro de banco hoje compra 500 lotes, vende 500 lotes e espera o mercado subir ou cair. Nenhum. Nenhum. Ordem expressa de banco hoje é isso. Não pode operar seco. Não pode comprar e vender o dólar descoberto. Jamais. Todos os meus amigos de banco, que são player traders, players de banco. A profissão trader de banco, de giro, está extinta. Está extinta. O maluco é a gente que fica lá comprando e vendendo achando que sabe alguma coisa. Bom, eu vou responder algumas perguntas rápidas. Alguém tem pergunta para fazer? Muito rápido. Vai bola, para a gente não estender muito, para não deixar cansativo isso aqui. Obrigada. ou travou a minha tela ou não tem pergunta? Fernando. Travou. Fica congelado aqui, Téo. Está travado. Quais indicadores para o dólar? O Marcelo Ramalho pergunta. Eu gosto de usar as moedas DI, FRP, DI, juros, FRP, que é a diferença da Petax com dólar futuro, o cesta de moedas. Eu gosto de olhar Lira Turca, o RENG, sul-africano e o peso e o mexicano. Beleza? O Diogo, você compara outras moedas além do mexicano? É o que eu te falei. A Lira Turca um pouquinho, o sul-africano um pouco, mas o mexicano por estar colado com os Estados Unidos é o que eu mais olho. O José Teixeira, quem você usa a Petax como referência? A Petax eu gosto de usar ela nos últimos dois dias do mês, porque é mais relevante para os bancos por contas, acertos, mas eu olho sim durante o dia se tiver uma distorção dentro do prêmio. Uriel, você faz parciais para tirar o risco? O que seria, Uriel, você faz parciais para tirar o risco? Você formula essa pergunta? Desculpa, cara, não consegui entender. Tel, por que o Davi cita o sul-africano com tanta frequência? O Davi gosta de olhar o sul-africano porque o Davi gosta de negão. Entendeu? Por isso. O Davi, ele gosta, ele olha, ele olha, ele olha, o Davi é um cara mais, ele olha muita coisa, cara. O Davi é um cara que olha minério de ferro, ele é muito louco, não dorme. É insano, é insano, é insano, doido. O Eduardo, o que você acha, o que você acha as pessoas falarem coloridos plenos estrangeiros dos bancos? Eduardo, o seguinte, eu acho que não leva nada, na minha opinião, sendo bem objetivo, por quê? Porque o cara que compra mil lotes pelo BTG vende 5 mil por várias, vende 2 mil em cada ponto. Então, ele está comprado em mil, vendido em mil, a gente não dá para seguir o cara, não dá para saber o que ele faz, porque ele opera em 20 corretoras, entendeu? Por isso que eu não uso, tá? O Samuel, você prefere o dólar mais barato ou mais caro atoropelar, mais barato você aumenta o lote. Mais alto, quanto mais sobe o dólar, mais volátil ele fica. Então, para a gente, infelizmente, cara, tragédia é o que vale a pena, porque o mercado fica volátil. Então, o dólar oscilando é o que importa. E quando ele sobe, ele oscila mais que quando cai, entendeu? Então, por isso que eu prefiro o dólar a 4 reais, não, não prefiro a 4 reais porque a economia vai estar fodida, mas o dólar oscilando para quem opera no scalper que eu faço, compra e venda, compra e venda, é o mar de rosas, né? Sandro Almeida, o Uriel está perguntando de saídas parciais das posições, da posição para minimizar o risco. Uriel, cara, eu entro na operação, se eu sentir que eu peguei ela um pouco na veia, eu estico um pouco mais, tá? mas eu sempre como eu opero o dólar cheio, não dá para você ficar imparcial porque eu não vou entrar com 50 contratos, mas 100 contratos, já foi, não tenho mais idade e saúde para isso. 10, 15, 20, sai com 5, sai com parcial, sim, tem que fazer, isso sim, tá? Esticar um pouco mais a operação, mas eu não quero ficar pegando de 10 pontos no mercado que oscila 12, 13, eu não tenho estômago para isso, não consigo, nunca consegui. O Marcelo Marconi, tu soma FRP com o Petax para o ponto de equilíbrio? Cara, não, não, não faço isso porque eu acho que Petax é um mercado para banco, porque o banco tem a conta interna, tá? O banco sabe quanto ele tem que pagar, quanto ele tem que receber, então o banco briga pela Petax, então é utopia para mim, para o meu ponto de vista, tentar adivinhar que o banco quer comprar ou quer vender, porque ele sabe o quanto ele tem que pagar, o quanto ele tem que receber. então se eu fosse um tesoureiro, aí eu ia brigar por essa informação, mas a gente está lá para comprar e vender, cara, aproveitar essa oportunidade, entendeu? Mas olha, quem acompanha isso, tem gente que fala do mercado disso aí, eu respeito, super entendo, acho que se estiver ganhando dinheiro, meu brother, pica o pau, cara, não muda não, entendeu? não, Fernando, moedas emergentes, trustes, petróleo, ouro, menos é mais, mais objetivo, Fernando, naquilo que dá resultado, o range sul-africano, mais, tem a cesta de moedas, lira turca, que é o óleo, mais o peso mexicano, de novo, ficou mais de olho no peso mexicano, e DI, aí ficou, movimento de mercado, é maximização de ordens, maximização de operação, é isso, entendeu? Vou bater muito nessa tecla, não é tape reading que eu uso, não é um conjunto gráfico, é uma coisa mais, que dá mais resultado, por isso que eu falo que, talvez, eu consiga, e o objetivo é replicar esse resultado para as pessoas, fazer com que as pessoas ganhem dinheiro, por quê? Porque a gente está tudo aqui com uma faquinha de rocambole, lutando com os Estados Unidos aí, um pouquinho, cada um dentro do seu tamanho, entendeu? 100 reais, 500 reais, 50 reais, 10 reais, mil reais, entendeu? Todo mundo está aí no mesmo barco, entendeu? César, não gosto do dólar vendido, na sua opinião, se ele rasgar, pode voltar, quantos pontos, como você, quantos pontos você se previne, César? Uma notícia, agora, para o dólar nesse patamar, ele pode voltar logo de cara para o, está saindo assim, uns 5,6, fechou hoje, logo de cara, dependendo da notícia, mas, se a gente tiver algum problema nas reformas, por exemplo, o dólar vai lutar para casa, dos 400, não num dia, só para 100 pontos, no mercado tem espaço para subir 100 pontos, para cair, 100 de uma vez, ele não cai, esquece, para rasgar ele tem, porque ele está meio que nos níveis de baixo aqui, prender o lulo, o dólar quer o que? 10, 15 pontos, prender o lulo, aquele burburinho de mercado, mas, dá uma cagada lá fora, bichão, o mercado sobe 100 pontos, rasga, mas nem por isso, tem que trabalhar só na compra, movimento está de queda, Danilo, vale a pena olhar para o ajuste, abertura e fechamento com pontos de referência no mercado operacional, Danilo, você e o mundo estão olhando esses pontos, você e o mundo estão olhando, são pontos que tem que olhar? Tem, mas não faça setup em cima deles, porque está todo mundo olhando esses pontos, vê o app, todo mundo tem isso na tela, entendeu? Então, virou carne de vaca, quando todo mundo tem, cara, não dá certo, você sabe que é feito uma nada como é, né? O Rafael, Zanini Kim, você entra em uma operação e ela volta a um ponto e fica oscilando entre o seu preço, um contra, o que você faz? Eu tenho o dedo gago, velho, meu dedo é gago, eu vou lá, compra e venda, vendo, compra e venda, eu quero ficar comprando e vendendo, não quero tomar, ficar tomando muito calor nas minhas operações, não quero ficar tomando sufoco, eu quero ganhar dinheiro, velho, eu quero ir lá, ganho meu dinheiro, vou embora, tenho que ganhar meu dinheiro e vou embora, as pessoas sabem como eu opero, os mais próximos aí, o pessoal que está no curso, que faz mentoria, sabe como eu opero, é muito mais, é papum, 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 acabou meu dia, meia hora, resolvi meu dia e está tudo certo, eu vou embora, cara, não vou embora não, fico lá porque tem que operar, tem que estar no curso, essas coisas, mas estou no mercado, não quero ficar tomando muito calor, nessa idade, nessa minha idade de 17 anos de mercado, você não quer tomar muito mais calor não, fazer operações longas, extensas, viu um WhatsApp rápido, gente, Rafael, ele vai, o favor, deixa eu ver aqui, o Eloy, finalmente chegou, o Eloy chegou agora, ele vai ser o favor com as compras 56 hoje, você tem que sentir, quando você pega um operacional, pega uma compra, uma venda, que o mercado vai um pouco mais a seu favor, aí você segura um pouco o balanço do mercado, deixa um pouco o mercado ir, uma coisa, antes de responder a pergunta, Samuel, o que eu gosto de fazer é o seguinte, por exemplo, eu vendi um lote, eu comprei um lote, vou lá, compro 5, 10 lotinhos no dólar, porra, o mercado subiu, para, solta o mercado, eu vou, compro outro, vou fazendo outras operações, e esqueço aquele lá que está ao meu favor, entendeu, aquilo, às vezes o giro que eu posso perder no giro, aquela posição que eu peguei inicial, que eu peguei na veia ali, ela vai me salvar o dia, então, é muito uma questão de você entender o mecanismo do ativo que você opera, é isso que você tem que colocar na cabeça, por isso que não dá da noite para o dia, não dá em dois meses para você ganhar dinheiro, cara, entende um pouco esse mecanismo do mercado, entende como funciona o dólar, para depois você ir operando, e tem que pagar a conta real, ficar no simulador, seis meses, conta real e simulador, são coisas completamente diferentes, cara, Samuel, é comum os gringos serem ponta de vendida durante esses últimos meses? Samuel, vou responder uma coisa que eu falo para a galera lá, quem paga a conta sempre é o gringo, cara, o gringo sempre paga a conta, como é isso? O gringo, ele sempre, quando ele vai fazer uma operação, só para finalizar a galera, para não estender muito o webinar, então, presta bem atenção, presta bem atenção, o gringo vai ter que fazer uma operação, ele tem que comprar, ele tem que comprar o dólar, e ele pede uma cotação na mesa do Itaú, o dólar está saindo a 70, Itaú, eu quero comprar mil lotes de dólar, o Itaú olha o mercado e fala, ah, eu te vendo a 80, aí ele vai cotar na mesa do Santander, eu te vendo a 7,9, aí ele vai cotar na mesa do Bradesco, eu te vendo a 7,8, ele vai fechar, na menor cotação dele, o banco nunca passa a cotação justa, entendeu? O banco passa o prêmio, o spread prêmio, da maximização da ordem, onde ele vai ganhar nesse prêmio, nessa diferença, então, o banco já sai com a operação ganha, você entendeu? Aí, a dança que ele faz para zerar, é onde ele vai ganhar mais, ou ganhar menos, mas não vai perder, e o gringo sempre paga essa conta, se você começar a identificar o movimento na abertura, ou você identificar quem está comprando e quem está vendendo, se o gringo está comprando, o gringo está vendendo, ele sempre paga a conta, ele sempre paga mais caro e vende mais barato, entendeu? Isso é uma dica boa do mercado aí. Alex Kim, o que acha em fazer trades contra tendência, tem o feito, e tem dado resultado, porém, gerenciamento de risco, não está bom, o que você acha desse tipo de operação? Alex, eu adoro a pré-contra tendência, mas, você aguenta o balanço? O mercado oscila a 10 pontos hoje, está no rende 10, 15, quando chegar no 13, você faz conta, aí você vende um pouquinho, vende um pouquinho, aguenta o balanço, traz para o seu médio ali, e faz o trade. Eu tenho um amigo, que talvez é o cara que eu acho que ganhou o mais dinheiro no menu eletrônico que eu conheci na minha vida, ele adora operar isso, mas ele tomou cada sabugada, porque o mercado quando fugia, ele não conseguia zerar, então você tem que saber muito, para esse tipo de operação, tem que ter balícia do mercado, para você aprender a virar mão, rápido, então você tem que ter, essa habilidade, não adianta você, querer fazer isso, e uma hora você vai, se lascar, uma hora você vai tomar pau, então toma cuidado com isso. Gerenciamento de risco, gerenciamento de risco, ele começa, é uma palavra muito bonita, mas quando você toma uma troletada, aí você vai saber o que é gerenciar risco, não existe, o gerenciamento de risco, quem faz é você, cara, se você não tiver, a cabeça, que a disciplina, ela não está na tela, a disciplina vem de fora, se você não tiver, a consciência, de que você, tem um limite para perder, nem opera no mercado, sai do mercado, se você depender de máquina, para dar stop em você, sai do mercado, que você está indo para o win, vai para o pôquer, que você se diverte, toma umas canas, fuma charuto, e se dá bem, é melhor você apostar no pôquer, do que você ficar, indo para a tela do computador, contando com stop de máquina, na cara, entendeu, muito importante isso, é, o pôquer, cana charuto, você se diverte, dá risada, e está indo, entendeu, o pôquer tem que ter gestão de risco também, não é nada, cara, o pôquer é o rebuy, dá o rebuy, dá o rebuy, está muito louco, aí já ferrou tudo, cinco rebuy, deixa as calças, e pelo menos se diverte, aqui não, você chora, ô Leandro, você acha que o dólar corrige sobre operar, vendido, com menos de 6% de queda, no mês de contrato, dólar não tem isso, dólar é um mercado que tem vida própria, ele cai 5, sobe 10, volta 20, existe, esse, mais ou menos isso, Leandro, o diário, quanto que o dólar está oscilando por dia hoje, 1 ponto, 1%? Dentro de um cenário? Dentro de notícia? Como é que a notícia é matinal? Entra, por exemplo, no Telegram, entra em contato com o suporte, arroba o detrader school.com.br, fica no grupo do Telegram, todo dia tem call de manhã, passa o call, um cenário geral, um outro cara que, que eu gosto muito do call, que é o meu amigo e irmão, Felipe Freitas, da Flash Trader, o call dele é top de linha também, você vai e pega o call do cara, pega os calls de cara sim, entendeu? Não vai pegar a call do Zé Dascove lá, o cara que, que posta financeiro, velho, vai que esses caras mais antigos, que a barba branca, velha guarda, ainda dá um pouquinho de diferença no mercado, tá? Isso dá experiência, para quem está começando, se apega nisso, gente, dá se apega nisso, tá? Call do Alfredão, call do Alfredão, quem é o Alfredão? Call do Alfredão, quem que é o Alfredão, Samuel? Mas tudo bem, sei lá, o Alfredão, o Alfredão, cara, pô, você é louco, quem, você conhece o call do Latos? Não, não conheço, não conheço, não conheço, já ouvi falar dele no mercado, não conheço, deve fazer um bom trabalho, e formar bastante alunos e tal, deixar bem claro, gente, que eu não sou professor, tá? Eu não sou professor, sou apenas um trader, um trader velho, que resolveu passar o ensinamento para a galera, entendeu? É lógico que isso vai ter um preço, não dá para ser de graça, porque tem trabalho, mas eu entrego um resultado, assim, não estou falando que os demais não entregam, pelo contrário, não conheço trabalho de ninguém, tá? Eu quero fazer com que as pessoas ganhem dinheiro, porque o ano que vem eu quero abrir uma proprietária minha, e todo mundo sabe disso, para que as pessoas que estejam formadas por mim, operem, aí sim eu teria um produto, teria uma mesa com 3, 5, 6, 8, 3, deixo nada do mim e ganha dinheiro, é um sonho, é um sonho, entendeu? Vamos realizar. Clebão, porra, Clebão do pregão, Clebão, Clebão, gente finíssima, muito trabalhador, honesto, gente boa, gosta do Clebão, um cara que estava no pregão lá também, eu acho que é isso aí, cara, eu acho que a própria vai chamar, como é que vai chamar, como é que chama a minha própria? Os caras estão falando que eu estou a cara do Maurício de Souza, vai chamar o quê? Mônicas Traders, Clebão, Clebão, gente fina, sigam esses caras antigos de mercado, porque o cara tem uma experiência, é o conselho que eu dou, não estou falando que não tem gente nova boa, não é isso, essa galera mais antiga sentiu na pele, tomou muito cascudo, eu tomei umas troletadas também já, gente, pega a galera das antigas, o cara que já sabe a manhã do mercado, que está aqui, não é que só era do pregão, não é porque é do pregão, que é o bam, 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 não é isso, tem gente que não é do pregão, gente boa também, que passa mercado, mas no geral, quanto mais lastro o cara tem de história, maior ele vai poder replicar para vocês, entendeu? Ou vocês preferem contratar Eduardo Batista, ou o Pochechou, o Luxemburgo, o Pochechou é enrolão, mas ainda tem uma certa bagagem, então isso conta muito, beleza? Webinar rápido, sugestões para o webinar, semana que vem eu vou falar da Expo, da Trade Experience do Rio de Janeiro, que eu vou estar fazendo uma palestra lá, um bate-papo, semana que vem eu quero fazer um webinar falando da Trade Experience, e outros assuntos que vocês acham, achem relevantes aí, para participar, para a gente colocar aí, para todo mundo aí que está nesse barco aí, e agradecer a galera, que todo mundo tenha que estar em São Paulo no fim do ano, vamos ver se os caras da convida ou tal, legal, bacana. Bom, 105 pessoas na sala, sem fazer uma propaganda, porra, lisonjeado galera, lisonjeado, obrigado a todos aí que participaram, que dedicaram um pouco tempo, agora vamos comer uma sopa, quando vai ser o curso, o seu curso, meu curso já está rolando, daytraderschool.com.br, é um curso que tem duração de seis meses, perfeito? Você recebe material em vídeo, vamos fazer o jabá, já que perguntaram, você tem um acompanhamento de seis meses comigo, faço call com vocês, faço dicas de mercado, a gente faz um curso personalizado, vocês não vão estar no mercado sozinho não, vai receber material em vídeo, e a gente fica conectado durante seis meses, para que você aprenda, de fato, de verdade, e aí, daqui seis meses você liga para mim e fala, você é um bosta, você não ensina porra nenhuma, desculpa o palavrão gente, ou falar, meu, você realmente ensina alguma coisa, que é a ideia, entendeu? É ter uma adesão, pouca gente, e qualidade no resultado, é isso que eu priorizo, tá bom? Gente, valeu, vamos comer a sopa do Bonner? A sopa do Bonner não, comer uma sopa assistindo o Bonner aí, que vai dar o Jornal Nacional, e o do Bonner da Boa Noite, e o do Boa Noite Durmo também, o Danilo rapidinho, a companhia fica gravada, para assistir a noite, vou subir no YouTube amanhã, tá bom? Obrigado, gente, obrigado César, Léo, Mara, o Igor, o Diego, Milton, Elias, Rafael, Samuel, Ronaldão, Ronaldão, primeira fila, Fabiano, Eduardo, Danilo, velho, todo mundo, obrigado, gente, um grande abraço, e entre em contato se precisarem, com a Day Trader School, acha a gente aí, que o time está à disposição. Boa noite para todo mundo, valeu, gente, um abração, obrigado. Obrigado.